Está no ar no Flowvlog, eu sou o Thiago Silva E eu sou o Cleberson Gomes Caralho, aqui eu estava muito junto, hein Acho que só que eu não vou fazer Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Galera, vocês devem estar se perguntando Será que eu estou com dificuldade de visão? Será que meu óculos que está vencido? Não, é porque está escuro mesmo, galera Porque hoje nós teremos um Treino Noturno Isso aí, a gente vai rodar a cidade Encontrando lugares que nem esse Olha essas barras, que bacana A gente nunca mais fez isso, cara, para ter treino à noite A gente vai rodar a cidade procurando lugares Que tenha mais ou menos um pouco de iluminação Eu não sei se está muito escuro aí Mas o lance é o seguinte, a gente vai treinar Em tudo que a gente encontrar pelo caminho Vai rodar as TIT Essas barras não são comuns De dia elas são, à noite não À noite elas ficam mais lisas, mais escuras Mais escorregadinhas e mais perigosas E elas procuram testículos para esmagar Fica com nós que vai dar certo E eu sou o James Silva Bill Vira para a luz ali, Bill, não é preto, não é? Ah é né mano, foi mal Simão com prisão aí, hein? Está escurão Vou ter que clarear no editor Vou pegar a mão nessa voltada aí Vai lá Bill E agora que eu passo É um pouco liso né aqui E a visibilidade também não é muito boa não Que legal E tu, o que que tu tem a dizer? Escurão Muito escuro Treino no breu Treino no breu Nossa, é no meio do pé mano Eita Bill Eita Bill Deu uma envergada legal aí hein E aí cara? Sabe por que eu sou pesada? Eu morri não Foi só um pézinho Espada aí Até amanhã Galera, é o seguinte, está muito escuro aqui, a gente vai para um outro lugar agora, tá? No Flow! Bom galera, agora estamos trocando de pico, a gente entrou no carro, num carro muito bacana e com ar condicionado porque eu estou com calor, muito calor aqui estamos, é agora vamos andar um pouquinho para ver se achamos do pico, ao som de Choice, aumenta aí o som cara! E é isso aí, vamos no Flow, no Flow Vlog, valeu! A pouca visibilidade dá muito medo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Falou! Então galera, é, a gente estava num pico da ponte lá, brincando, tranquilo né? E de repente, de repente, de repente, de repente apareceu um cara e uma mulher muito suspeita, tá ligado? Então a gente teve que sair fora do pico, do local que a gente estava, porque a nossa cidade está um pouco perigosa, entendeu? Está tendo umas paradas aí, umas guerras, umas caras aí, de facção, e a gente não pode estar vacilando não, né mano? Antigamente galera, nós pedimos treinar à noite até umas horas, hoje em dia é parceiro, hoje em dia a cidade é do crime, então a gente está indo atrás de outro pico. É, vamos continuar rodando, sempre ligado na vigília, né? Atividade nos drones. Eu estou ligado porque aqueles caras queriam, mano. Mano, nós temos! Grana, moleque! Ei, é grana, vocês querem, então toma! Que é isso aí galera, vamos lá, valeu! Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês, esse treino noturno não está sendo tipo, porque a gente simplesmente decidiu treinar à noite não, é porque o nosso amigo Cleberson, ele não tem tempo durante o dia, fala aí como é que é a tua rotina, mano. Galera, é o seguinte, eu vou para a faculdade pela manhã, bem cedo, porque eu pego oito ônibus, aí de lá eu vou direto para o estágio remunerado, né? E do estágio, às vezes eu vou direto no outro treino, sei lá, uma horinha, né? Quando vou, quando não chove, e vou para casa. Ainda tem que fazer favores para todo mundo, porque eu sou o cara legal. E qual é o tempo que sobra para nós poder gravar um vídeo para vocês no dia de semana? Da noite, agora. E o nosso amigo Bill aí, olha. Vai Bill! Olha o Bill doou o spin aí, hein? Ei Bill, não se esquece que cair de cabeça dói, hein? Dói, cair de cabeça dói. Olha lá, manda o retardado flip. Pera aí. Caralho, eu baquei as costas com tudo doido. Mais um, mais um. Aê moleque, deu certo. Aê moleque. GARINGA Bom galera, o vídeo de hoje é isso, infelizmente nós esquecemos a câmera ligada e ela descarregou. A gente tá filmando essa cena aqui com o celular do Kleber e... E só deu essas cenas infelizmente, né? Desculpa galera, a gente esperava que o treino fosse mais flow, mas vamos ficar com isso aqui. Mas é isso aí, eu também não tava muito bem também e a gente quase foi assaltado e eu me machuquei. Ah é, mostra teu pé aí, ó a unha do Kleber. Vá, se liga. Rasgou aqui a parada, tá vendo? Bom, galera, a gente vai encerrar por aqui, deixa seu like, seu comentário e... Curte, comenta e compartilha. E tamo junto no Flow Vlog. Valeu! Valeu o que mano? Valeu, meu! Valeu o que? Valeu! Valeu nada! Olá galera, meu nome é Levi, tenho 15 anos, sou do Rio de Janeiro, Ricardo de Albuquerque e sou praticante de parkour. E é isso, tamo junto no Flow Vlog. E volta pra Marte que é de onde eu sou, eu tenho um interplanetário flow, e pra esses rappers eu sou Saitama, derrubo com uma punchline e sou. O certo é ter o amor a condizer, das coisas que eu decido fazer, porque o correto é treinar pra ser e não pra passar.